É isso aí, moço consagrado! Vou começar no mal vivo do Muhammad Aí, ó Ó o brabo aqui, ó Galera, rumo ao Exxon, meu irmão Isso aí foi só o primeiro jogo Ai, ai, hoje é jogar tiro com o apoiador Vai dar pra jogar o quê? Três partidas, né? Chorada e quatro Vamos ver quem vai estar entrando Vamos puxar a primeira sola aqui só pro cara ir dando esquenta Os cara ir dando esquenta, né? Na verdade E vambora, né? É isso aí Vamos dar lá no grupo lá Boa, 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 boa Vamos lá, vamos lá Quem é os apoiador que vai estar preparado hoje pro jogo aí? Já tá no jeito, já tá lá dentro Já tem um rame de adicionado Tá facinho de chamar pra jogar O Exxon vem Ou se vem, Anderson Vixe, eu tô botando muita fé, meu gato sagrado Hoje o jogo foi difícil, entendeu? Foi um jogo muito fácil Serve é... Por mais que ele não dava uma bala Os cara tava bom na defesa, entendeu? Então foi um jogo que durou bem Porém Não deu conta de parar o brabo Mas dá bom, meu gato sagrado Essa copa aqui vai ser nossa Vai ver Vamos embora Tem apoiador pra jogar aí? Tem apoiador pra jogar aí? Já tem algum jeito aí pra nós chamar aí, meu gato sagrado? Eu tô mais pelos seis aí mesmo, viu? Eu não entrei aqui pra jogar solo não, pô Eu só entrei... Essa tela aí que vocês viram do avião e tudo É só pra poder deixar bonitinho ali na página, entendeu? O avião voando e tal Mas eu preciso da galera pra jogar aí Porque é jogatrico apoiador Se eu não... Se eu não entrar e jogar agora Todo mundo entrar e pra jogar agora e tal Vai ficar mais tarde Se entrou daí já não compensa mais Então quem for jogar É só clicar e entrar no jogo lá e já era Só avisar aí Eu vou jogar, tô no jogo Boa noite aí, Alex Boa noite aí, Felipe Seja bem-vindo aí, meus gatos sagrados Boa noite aí, Williams, Julius Brasil, noite gatos sagrados Não é nóis Brasil, ó, ó, ó Boa noite aí, Marcos Hoje tem RP? Não Nunca tem RP Caralho, perrei muito Tomou? Cara ruim, cara ruim Deixa eu ver, tem uma granada aqui, esse mesmo? Não, não é esse aqui não Boa, parceiro matou lá Só bom, só bom Escapei Esse toquezinho é da hora, né? Brasil, Will, Will Boa noite aí, Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Caminhoneiro ruim, barbeiro Barbeiro, velho Os caras viram hoje aqui não ao vivo, hein? A barbeiragem tua Como consegue dirigir tão mal assim, gente? E olha que o cara é motorista, cara Fica indignado com isso Como é que pode um cara dirigir mal assim, cara? É normal isso? Boa, Diana, me ouvindo? Não é normal um negócio desse, cara Não é normal um negócio desse Boa noite aí, Albertão Tamo junto Massalo Raire, gatão Boa noite aí pro Diogo aí, ó Tamo junto, Diogo Costa Diogo de Costa é o nome dele Tamo junto Pra amizade, senta o dedo na curteira Compartilha a meta Dá aquela força pra não esquecer Pra mandar o dedo aí Porque é muito importante E vamos embora, né? Já que não tem nenhum Você chora nas quebras de asas Choro mesmo com essa ruimidade tua Capota o caminhão Choro mesmo Mas então É... Dá aquela força pra não É muito sagrado E quem for apoiador E quiser tá jogando É só avisar Que hoje o jogatinho com apoiador É só falar É que eu chamo Se a hora que eu tiver no menu ali Já tô chamando, pô Não demora muito, não Esquecer a chaleira aqui Olha! Olha! Ela sai de cima do bagulho E a bike Dá pra catar também? Você fartava essa, viu? Tem eu? Boa, boa Você vai jogar então, Adogreen? Então, beleza Já fica no jogo ali já Por gente lê Então Tá chamando você daqui a pouco, beleza? Fica no jogo ali Se quiser vai puxando uma solinha Mas Sabendo que a qualquer momento Eu posso te chamar ali E você tem que quitar Bom, se você tiver no jogo Pronto pra ser chamado Já me avisa A única coisa Eu acho que eu já vou quitar E chamar o Seco Senão não vai dar tempo De jogar aí Vai ter personalizado? Não, personalizado Nem vai ter mais, Marcos Meio difícil, entendeu? Personalizado é só Quando os caras liberarem Aqui, por enquanto não tem Você compreende? Você entende? Entende? Ó, o cara tá fazendo Bagulho lá Pegar o Scopter Fazer aquele contrato Vamo lá Nossa, que música merda, né, cara? Fala a verdade Música da Copa Tá um lixo, né? Que merda, meu irmão Waka, waka, way Lá era top demais Agora Isso aí é uma merda, né? Vou falar a verdade Uma criança de 5 anos Fala melhor Fica Isso aí é uma criança, fai Vai merda, vai merda Bosta Busca merda Deixa ele copiar uma bosta Vai embora Tô no menu Boa, boa, boa Então fica aí Vou quitar já E vou chamar o C Melhor Bora Jogar tiro com o apoiador Hoje tem que honrar O que tá escrito aí Vou chamar o homem aqui Do palito Já chamo ele aqui Não, por aqui não compensa Compensa bem Social Amigos O nome dele tá Zé Julag Tá na mão Entrou um forte abraço Bora Aceita Aceita Miserável Aceita Miserável Boa, boa E aí Dougrinha Tá me ouvindo aí Seu bosta Barbeiro Seu merda Ó, tá derrubando uns 2.0 O homem Vamos ver se vinha alguma coisa Será que tá abaixo O teu volume aqui No jogo aqui Tá ruim E agora Tá ruim ainda Ó, achou rapidinho Duplo é o esquema agora Uma hora dessa Ai, ai Rebsara 5 curtidinhas aí Ó, pra Pra 38 Na verdade Tola o dedo aí Meus consagrados Ajuda, né Pegar o tanto Que tem que pegar aí Tenebroso Aquela forcinha Pra nós Não deixa pra goi afundar Não, pô A página tá afundando E pouco em pouco Tá afundando Já perdemos O streamer em ascensão Né, que tem ali Streamer em ascensão Acho que eu fui o primeiro A ganhar isso aí Da plataforma Tava streamer em ascensão Nem existia isso ainda Quando eu ganhei Eu falei pra vocês Aí depois Um monte de gente Começou a postar Nossa, vai uma conquista E o outro também Ah, vai uma conquista Eu pensei Mas caralho, né Já tá que isso aí faz tempo Foi o primeiro a receber E já sumiu Sumiu essa semana Foi Segunda-feira Sumiu o bagulho Né, né Tamo afundando devagarinho Então eu peço aí Pra dar uma moral Curtir Compartilhar Porque não tá Eu tô chegando nas últimas Tô falando sério De verdade Tô chegando nas últimas Do Muram Então dá uma ajuda Pra nós, pô Não deixa de fortalecer não Que eu conto com cada um, pô Escuta o que eu tô falando Pra vocês, pô Na moralzinha mesmo Gosto de todo mundo Mas Ajuda, pô Faça a tua parte Compartilha só Curte Acompanha E pronto Que eu não entendo Isso aqui é Uma tenebrosidade É um dia uma coisa Outro dia outro Tá foda Tá foda Tô triste De verdade Por isso que eu tô jogando Com os outros Antigamente eu tinha uma Énimo ficar Solo Mas agora Só jogando com os outros Pra tocar Sai pra frente Você vai jogar O Alan O que você fala Pra ver que tu é Galdério O que é isso aí Galdério Marcos Estério Só uma conversa Fiada É assim Miserável Mas eu tinha falado Sim Só vou tomar banho Boa Vai lá Vai lá Tô jogando com o Douglas Quanto isso Apoiador também Nossa aí Bicho Eu te amo Não ô Carlos Eu tô ligado Mas é o seguinte Eu vou falar bem a verdade Eu tô ficando chateado Com isso aqui Eu achava que em dois anos Eu ia fazer assim Decolar Mas eu parei de trabalhar Parei tudo Dediquei Tá feio O bagulho Eu achava que ia ser melhor É o Facebook Que não presta Ele não presta Ele joga você lá em cima E joga você lá embaixo É uma porcaria isso aqui Então Vamos lá Eu vou fazer a minha parte Vamos ver o que vai ser mês que vem Esse mês aqui Eu já vi que a gente vai bater a meta Tá ruim Tá horrível Deixa Vamos ver mês que vem Bora lá Marca pra nós Você quer marcar Ah não Se jogar o Warzone Igual diria De caminhão Pode dar baixa Pode dar baixa No homem Vamos lá Vou marcar Vou cair no outro lado Puta merda O bicho capota Caminhão Salve aí Maicon Seria massa Você passar pra nós Uns loadout Uns prints no grupo Então beleza Maicon Eu vou passar pra você MP5 e RPK É as metas no momento Não tem melhor Feneca até tá boa Mas a fumaça dela Atrapalha na hora De atirar no cara É isso que eu fico inignado Você vai atirar no cara Fumaça tampa Você não enxerga o maluco Que você tá atirando É uma regaceira Tirou 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 A marcação Não Ela saiu sozinha Vou marcar de novo Contrato marcado Tá ali ó Olha é o seguinte Quando eu marco um lugar assim Se tiver embaçado Você muda pra outro lugar O importante é você salvar a sua vida Eu salvo a minha Quando tem muito cara Boa achei pacotão Tô brabo Apreisar de arma Você fala pra mim Ô Dougrinho Que que você acha Da música da Copa Mas nem escutei ainda Não escutou Mas ela é isso Basicamente A letra dela é isso Que que você acha Uma bosta Uma merda Faz assim então Uma merda Uma merda Agora um Aca Acaueira Da hora Vou falar a verdade Que ela é lá Bem elaborada Chega a arrepiar O pelo do Brutus Ô melão Aqui Você gosta? Doi melão Uma banana Ô vazinha aqui Pra sortar o bar É fossa Verdade Boa noite Boa noite aí Juntex Como é que você tá Meu gato sagrado Boa noite aí Pro diversão Tudo mano Só alegria Isso isso Tá bom Diversão Ô super fã Um homem Selão Brabo Tamo junto Foi gatão É nóis Música da Copa Aparece meu coração Quando bebo muito energético Miserável Eu nunca deu nada energético Por mim Foi cê Quebra a chanela Ó a minibaca Aqui é boa Ah vou ficar com ela Tem coletão já? Tem Entendeu Uma outra arma Se quiser Mas então Ô Ô Albertão Albertão Ô Albertão O cara é Argentino Acaçada Aonde eu Aonde eu Que dê aí Ó Boa 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 Fura ele Fura ele Alvo marcado Solicitando ataque Ai morrei Ataque não Jura de Alguém pega Pegou bosta Os caras já eram Só eram maciota Não pode desesperar Essa arma aqui é horrível Medonha Por isso que eu não matei ele Mas então Albertão Nunca deu nada De mim Cê viu Esse bagulho de energia E café E nunca deu nada Irmão Tem cara que passa mal Né Não dorme Gosta mais do Airzone 2 Do que o Número 1 Ô Gimar Na época de Verdansky É a época que eu Mais gostei do Airzone Aí depois que Entrou caldeira Virou uma merda Aí eu jogava Porque não Faz isso Você entendeu Mas eu preferia Quando era Verdansky Mas daí mudou E já era Então aí foi passado Então passado é passado Não pode relembrar Então o que eu posso dizer Pra você Que eu gostava mais Quando era lá No comecinho Aí depois eu comecei a gostar De menos E agora eu voltei a gostar Mais do que quando eu gostava No caldeira Você acredita Só que tipo assim Ele tá legal Pra você jogar Com parceria Assim É legal Pra você jogar Com o cara Assim É que nem Tamo jogando Agora É legal Pra você jogar Assim O solo dele Não tá tão legal Só que esse jogo Tá bom Pra você tirar Um lazer O cara que joga No videogame Chega cansado O trampo Quer tirar Um joguinho Da hora Ali Meu irmão Você pega Uma arminha Vai jogando Agachadinha Aqui dentro Dos barracos Vai de boa Suave Você ganha jogo Só tem que ter paciência Então o jogo Tá legal Tá bom Pra todo mundo Tá legal Esse jogo aqui Tá bacana Eu acho Que tá melhor Do que na época De caldeira O começo Do Warzone Também era assim Sim Mas o começo Do Warzone Era Não Não Ele era Ruxador O começo Do Warzone Lá em Verdana Esse puta que pariu Ó Tão tirando em mim Tão tirando em mim Foi a revelação Nino Tonio Os caras Puta que pariu Meu Deus Era um jogo Pra ruxar Tem movimentação Igual Olha lá o sniper Eu vi Pode deixar Será que dá pra Chegar com o drone Lá Boa Mete o ataque lá Deixa Deixa pra autorar Que vocês vêm pra cá Não é pega Boa Boa Deu gringo Esse é o apoiador Do o branério Do o branério Não do Boa noite Boa noite Alisson Café só dá vontade De cagar De mim não Também não dá Ah Café com leite Dá vontade de cagar Meu Deus do céu Café com leite Dá vontade de cagar Do caramba Quantas gente Tem que fechar Parar ao vivo Vai vendo Pra acertar um barro Você acha Pode um negócio Desse Nunca vi Isso Só aqui Mesmo Ô Carlos Daí se for só Barro Eu prefiro Arzoni Miserável Mas daí O Eurotruck É bom Você dá uma relaxada Aí Ô caminhão E esses cachos Seria bom Se desse pra estourar Então alguém Os cachos eletrônicos Esse é a mesma coisa Tá deixando bigode Ô Wagner Eu sei que tá deixando bigode Vem Vem passar pelo lado não Viu Tô miserável Ó O que eu vou fazer Com você Essa bosta É Esse Dolgrim não viu Essa mochila aqui Olha lá Mochila grande Porque o Dolgrés é cego E barbeiro Lá no Eurotruck Capota caminhão Bora Dolgrés Você já viu Algum cara aí Pra não matar Ou tá meio de boina Faz esse outro aí De trás E eu faço esse aqui Esse contrato aqui Ó Boa noite aí Luiz Boa noite aí Adriano Mas a line Que me dá vontade de cagar É quando a Moreno Responde a mensagem Vixe Mas quando a Moreno Responde Só dá vontade De Conversar Estão passando O incêndio Tá meio esperto Certo é falar em caçado Certo é catar esse caminhão Lá buscar uma panora Pra dar um esquento Na coisa aí Mas tem que ser um Rush tático Senão nem mora Aí já passa na loja Tem dinheiro Comprar Vant e arma Comprar uma RPK E um Vant Boa Vamos no caminhão ali Ai 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 E aí E aí E aí E aí O que você fala Dalgrindo Jogo hoje Assistiu Não Eu não gosto Assistiu nada Você não gosta Ah mas copa é copa Nem eu sou chegar no futebol Mas copa é copa Copa eu assisto Ah fala a verdade Pra vocês Se eu pegar pra assistir Eu começo a gostar de futebol De verdade Eu acho que tá A hora a tática Do negócio A tática Entendeu A estratégia O bagulho Acho legal Chegando Falar em rumo É isso aí E aí Stop Jogo maneiro É aquilo Os caras Tavam muito defensivos Não teve jeito De fazer mais gol Foi chorado Só no segundo tempo Vai rolar mesmo o esquema Sobe aí Que nós vamos pegar Uma caçadinha Pra nós Vamos aqui do lado Só pegar ela Aí já compra Deixa eu ver Tem uma loja ali também Mas bom time Quanto a tempo Jogador Ô Marcoso Mas se o seu time Tá pegando terceiro Em campeonato ainda Se não eu não quero Tá pegando terceiro Eu vou Eu acho que não Acho que a gente Não tô pegando Mas não quero mais Ó o pneu Ó Muxo Ó Tem contato com o chão Ó Você tá doido Bora Fala pra você Fala pra você Que o pneu Não é que ele fica Muxo Ele fica afundado No chão Daí parece que tá Muxo Mas tá afundado No chão mesmo Essa é a programação Dos caras Malandragem Qual loja Aquela loja aqui É O Neymar já está Caindo Tá bom Luiz Só que Falar a verdade Sim O cara Jogou Mas não jogou Então é o que os caras Acham Que Seleção Neymar Não é não Meu negócio Segurado Sem ou com ele O Exo vai vir Entendeu Então você pode ver Que ele Não fez muita coisa Naquele jogo Ali não Eu não vi Nada dele Não Fala a verdade Pra você Quem fez Foi aquele Richard Esse lá Esse é um Fero Agora Mas é aquilo Todos eles Trabalhou certo É assim Joga um conjunto Eu quero dizer Pra você Que tem muito Cara Que é salto Maluco Mas não é assim Com sangue Sobe aí Eurotrunk Você gosta Rapaz Vai de a pé Mesmo do caminhão Vamos de caminhão Ah não Agora vamos de a pé Que você já caiu do caminhão Vamos embora Cuidado O cara já tá no jeito Ali Aqui na entrada Dentro do barracão É o momento De contato Com o adversário Salve Eu Mauro Se bem vindo Aí viu gatão Tamo junto Como é que você tá A sua alegria Cuidado Antes saindo Da A.O. Olha os caras Aí no mapa Eles tão lá Pro lado de fora Peguei Peguei os dois Boa 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 Aulas máxima Marcos Aulas máxima Aulas máxima Doi bote Doi bote Sou seu fã Coloca até na TV Pra assistir Que isso Tamo junto Viu gatão Cadê o falatório Do boca Hoje é jogatinho Com o apoiador Não tem falatório Do boca O boca é da hora Demais Eu jogo ele Pra não tirar uma resenha Verdade mesmo Que maluco Eu acho ele engraçado Com ele Não ganha jogo Mas problema Dá risada Por isso que eu chamo ele Mas não fique independente Do cara Ao vivo Nossa é isso aqui Então dependendo do cara Porque dá uma risada E vou chamar ele Pretendo chamar direto Várias vezes Pra poder Trazer uma resenha Pra não dar risada Mas Costuma também Será que tem alguma porta Pra entrar aqui? Não tem nada Tem uma porta Será que daqui Pula lá no muro? Olha Que isso Sem dúvida Sem fazer Subiu a escada Alvos da caçada Identificados Elimine todos Morindo Pulou Uma bolsa maior Nesse jogo Tem Eu tô com a bolsa Média Maior Pra avisar Senta o dedo na curtida Aí meus consagrados Não esquece De dar aquela força Aí Dar aquele chucro Na minha vez E outra coisa Se puder Eu vou estar mandando Pra vocês Ó Tem Sniper atirando É você que tá atirando? É eu O cara tá lá Ô meus consagrados Se puder Compre um númerozinho Da Rifa Pra dar aquela fortalecida Do Xbox Series S Novinho Lacrado 10 10 pila O número do bilhete O bilhete na verdade Dá na mesma Boa 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 Tô chegando Já vou luxando nele E aí meus consagrados Dá 10 pilinhas Você já garante o número Se tiver condição Comprar mais Aí que isso aumenta a chance E ajuda a nós Pô Finalizaram ele Mataram ele Mataram né Aqui não veio pra mim não É outro cara Você faltou Cheguei ele Cheguei o outro Preciso de uma arma de curta Com os braços pra cima Toma Anderson Você gosta Bispo do homem Grande ou não É Puxa É braçudo Respeita o homem O gás está acima Zona segura Realocada Tem que pegar esse relógio Tem que falar em loja Tem que gastar essa grana Na hora né Pronto Deixa eu ver Ó como tá fechando Vale a pena Se dedicar agora Viu Dugrinho Vai o jogo Deixa eu ver Não compensa Ó falsa Munição de curta Não tem Tem uma caixa de munição Aqui Precisa muito Mas munição você tem É Vê aí É do cara aí Só que tem no pente Só que tem no pente Então beleza Tamo aqui Tem que comprar não Depois não é comprar lá Pra fechar o gás Parece minha canela Fina É canela Ela é grossa né Alex Tá ligado O que você quer dizer Parece a tua coxa Essa coxa de sabiatura Não é brincadeira não Aqui tem braço Aqui tem braço Olha o tamanho da cadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Aqui do lado Bora lá Bora lá Bora 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 Ó Eu falo a verdade cedo Eu pra mim tanto não faz Você tá precisando Eu já tenho minhas duas armas Comprei na caixa Tô com que se fudendo Vai lá que eu dou cobertura Vou pegar só o perks Alerte Deixa eu ver se tá ali Ó Oh É uma sombra aqui Para a frente da minha irmã Ó O carro Granada lançada Cuidado Cuidado Ai meu Caiu todo Peguei Cheguei Essa que eu peguei Tem mais outra ali ó Cerra o esto Cheguei por aqui ó Oh Me están recibiendo Boludo Ei manito Que te pasa hermano Eu sou amigo Manito Eu sou amigo Ei Manito Uste viu o jogo do Brasil Manito Que tu achas Chupame la pija Chupame la pija Se te gusta Te gusta Argentina perdeu este manito Brasil meteu esse golaço Manito Se te gusta Se te gusta Brasil No No Neymar não fez nada Manito Neymar juega pouco O jogo é pouco Neymar lesionado Lesionado Não precisa de Neymar Seleção Brasileira Manito Oh Pega aqui Pega aqui Pega aqui E se eu la escucho Se la escucho Está cerca Manito Exa esse ano Exa esse ano Tu time já mamaste Tu seleção já mamaste Manito Virou maminha Cuidado Não 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 Matou o dobro Peguei ele Fica falando da seleção Vai Até tem que escutar Até o chat Escutou Mas não sabe De onde está vindo Não tem como saber É que não adianta Você aqui não pode Ficar moscando Você está meio de costas Vai para a vala Tem que ficar Em uma cobertura É bem Bagulho de ratazana É difícil pegar o jeito Até se ratazanar Igual os caras É complicado Donde está Manito Donde estás Ei Irmão Ei Irmão Estou escutando Era aquele cara ali Pô É o cedo Que está vazando o áudio Fazendo shhh Está aberto o microfone É sim Está aberto Está aqui Está aparecendo o simbolinho De você falando Olha lá Vai chegar a ele Pô Daí eu Estava aqui falando Sozinho Mas eu matei ele Já Colega de esquadrão Liberado Com a remobilização Você está onde eu morri Estou Está onde você morreu Bobim Liquidação ativa Os preços da estação de compra Foram reduzidos Manda um abraço Para minha filha Está ali Ela sempre assiste comigo Ela tem apenas 3 anos Um abraço Um beijo aí pra Thalia aí, ó A filha do Bruno aí, ó Um beijão Um abraço, viu? É nóis, Thaliazinha Deixa a notificação não chega, mas tô ouvindo Fala, miserável Você morreu aqui, ó Deixa eu ver se eu marco pra você Tá ali, ó Olha lá que tá dando cobertura pra você aqui Mas tem o argentino que falou que o Leymar tá lesionado Só pra eu largar, mas você trouxe E tá tudo suave aqui agora Deixa eu ver, já tem? Já tem, já tem uma Se essa aí for dourada, eu quero Bom, vou levar Não custa nada, vou embora Leva mais blindagem, não esquece de levar blindagem Ah, uns nove, tanto que puder pôr Boa, chega no barraco aí Vou desligar o chá de proximidade Porque senão o cara vai escutar as cal no final de jogo Boa noite aí, Cesar Ramizade, senta o dedo na curtida aí, meus consagrados Não esquece não, dá aquela força pra nós Manda o dedo no compartilhamento O Luiz Carlos aí, ó Muito obrigado, viu Luiz Carlos Dá uma moralzinha, viu meu consagrado Obrigado aí pro seu notify aí Muito importante, uma situação que tamo vivendo aí Você mandando um notify aí, meu consagrado Só agradece, viu Tamo junto Deixa eu ver essa mina aqui, tem um neon Ué, fica brilhando azul, ó Você precisa do quê? Nossa, não sei o que é isso Ai, caralho, caralho Pera aí, cai aqui embaixo, caralho Nossa, munição aqui pra nós Campeonagem master do Murano Não, hoje é jogatina com o apoiador, viu Moço consagrado É camperar o que dá e ganhar jogo O importante é ganhar jogo junto, entendeu Tira subida Em cima, em cima, em cima Deixa eu ver aqui o negócio Tamo arranjando nós, viu Esperar fechar a mão um pouco e ele pula Vai ter que pular pra direita aqui, ó Aqui atrás, aqui dessa porta que você tá Vai abrir e pular Ah, mas você fica esperto Que vai ter em cima do teatro E pode ser que tenha atrás do muro também já Então você faz o seguinte Se preocupa com o de cima do teatro Que eu vou me preocupar com o de baixo Que eu já rasguei do MP5 Fica com a R na mão A hora que der uns 10 segundos aí pula Fica perto dessa janela não Vem um pouco mais pra cá, sim Subiram Tentaram subir, peraí Ó, vai marcar, ó Não marcou ninguém Chega comigo aqui, ó Robinho Fica esperto Vamos adiantar nosso lado aqui Foram embora já, hein Vão tá marcando aí na frente Por aí Se eles souberem a nossa existência Esse pai Eles nem sabem, viu Dogrinha Ele tava ali Tendo feio barulho, pô Ó, pode ser que eles estejam Aqui dentro dessa casa, ó Eu tô com detecção aqui Eu também, eu também tô Tô com o radar Ó, um drone bom Tô jogando com o apoiador Não, tô jogando com o apoiador Tô jogando com o apoiador Tô jogando com o apoiador Hoje é jogar tiro com o apoiador Só falar quem quiser jogar Que já tiver adicionado Pra não dar trabalho Se não tiver adicionado Você vai mandar exclamação Dê adicionar Que eu aceito lá Não tem segredo Vai entrar jogar Vou ficar até 10 e 10 Por aí Eu tô caindo fora 22 e 10 Então, se quiser entrar jogar A gente tem que entrar lá Então, manda um sussurro lá Que eu já chamo Vou esperar esses 20 segundos E aí Bom, se bem que ele vai ficar amassado Num gás, Dogrinha Deixa eu ver como é que tá aqui O cara atravessando aqui, ó Pegar esse barra aí Quebrei o colê dele Deu a minha cabeça, mano Meio zoado esse maluco aí Tá por ali Olha lá A pessoa lá na frente Passar uma blindagem na invasão Vai ser drone pra nós Chegar ali na frente Vamos ver Cuidado, tem mais cara na direita Vem aqui Tá de boa, tá de boa Vem, vem Vai ser por dentro aí É pra ter cara aqui, viu, Dogrinha Esse heredal pega quantos metros? 20 Foi que não ia adiantar Que eu vou usar o drone Pode ter cara lá na direita Ó, dá cobertura pra mim Fica aí, bem na onde você tá Você vai ter que vir por causa do gás Aí você chega mais perto Tem que eu vou usar o drone pra nós Tem cara na esquerda Tem cara na direita Atrás do container Dois Lá atrás do container, ó, Dogrinha Vem pra cá, ó Tem cara ali, ó Esse aí eu já vou pegar já Já era Vou usar o drone de novo Dá cobertura Dois estão no container Esse, esses dois, ó Não, não, não Tem mais três caras lá na frente Tem cara na frente Tem cara na direita Deixa eu ver como é que nós estamos aqui Olha, estamos suave aqui por enquanto A gente pode autorar Ah, foca nos caras da direita O objetivo é pegar os da direita Vou jogar uma detecção ali Meteu ataque, fica aí dentro do barraco Fica dentro do barraco Cuidado, vem aqui abaixo aqui Só vem Tão aqui, tão aqui Dentro dessa vareira aqui, ó Cuidado, cuidado, cuidado Boa Boa, peguei esse aqui Tem mais um Tem mais um Levanta, levanta Vem comigo, vem comigo aqui Vem aqui, vai sair desse ataque Robinho Tem cara na direita e cara na esquerda Deixa ele se matar Eu tenho um drone bom aqui Vem aqui comigo aqui Fica aqui Olha, tá vindo um aqui Deixa esse aqui que eu cuido pra mim Deixa que eu cuido Eu sei mais dois Tá vindo gás Caiu Tem outro Tá na direita Tá na direita quebrado Vem comigo, pode ruxar Pode ruxar Vem comigo aqui, ó Tá aí Dentro do barracão Caralho Boa, pegou ele GG Boa, caralho Boa, caralho Jogadinho com o apoiador Tá com a obra, amizade Manda GG, vamos com essa gata Aqui, ó Olha a camisa do homem aqui, ó Olha a camisa do homem aqui, ó Isso aí é um sinal Não, é um sinal Ai, droga Segunda hoje, hein Tá doido, hein Uhul Como é que tá os caras na jogatina de apoiador Vapo, vapo Vapo, vapo do Massas Vapo, vapo Vapo, vapo do Massas Olha a camisa do homem aqui, ó Vapo, vapo do Dolgrin do Massas, gente Tá doido Deixa eu ver pra cá Boa Top de linha, meu negócio sagrado Jogatina do caramba, hein Ai, ai Ai, ai Que dancinha que parece que tomou chá de pau Carquei no C Você tava no anal, ô O que você fala O que você gosta, ô Quintiliano Bora lá, Dolgrin Ganhar outro Ganhar outro agora Mostrar quem é que manda aqui A pé Bora Que arma é secundária? Secundária é a RPK, Odibis Manda um alô para Marabá do Pará, mano Sou seu fã Um abraço aí pra Marabá no Pará Tamo junto aí É nóis, Abimalec Tamo junto, meus consagrados Um abraço aí pro Abimalec A família do Abimalec Beijo do Grupo, tios Tamo junto, viu É nóis Ex esse ano, viu Só posso preparar já Como é que dá os caras no ao vivo do Brasil? Boa noite aí, Vandu Massaul Haire, gatão Seja bem-vindo aí, gatão É nóis Vapo, vapo, ei Vapo, vapo do Massas Deixa eu meter duas vitórias na tela hoje Acho que teve duas vitórias, vai Pode dar uma preenchida nesse ao vivo aqui, não é nó? Deixa eu arrumar ele aqui com o meu chino ali, ó Boa Ai, top, 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 top de linha Pará Altamira Pará Marcando presença aqui também Boa noite, boa Tamo junto, Alessandro Que é isso, hein Esses caras estão no Pará, hein Tipo Brasil, dois a zero Que é isso, hein Ixi, Madi Cê tá doido, hein, gatão Cê gosta? Cê gosta, hein, Madi Olha essa corrida tática Parece minha mãe correndo com os braços pra cima Ah, tá Tamo junto, aí eu fiz aqui, né O braço pra cima, cê gosta? É uma palhaça, né Tamo junto, né, não, é, pô Só resenha, só Já tamo quase nas 20 vitórias, né Tem que pegar 20 vitórias Acho que já deu, já Não sei Tem contador aí, né Vendeu o bar, Muro? Não, o bar tá aí Aqui, né, não usa muito, pô Porque essa... A imagem do ao vivo tá bonita Eu não gosto de ficar tirando, né Olha que imagem bonita, legal Cê fica vendo o jogo o tempo todo Arzone, cê gosta do Arzone, pá Aí cê olha Tem um cara aqui saliente Com a camisa do Brasil Bonito pra caralho Muita merda Aí cê fala, pô É isso que eu quero, entendeu Igual cê puxa na tela, boteco É um boteco bonito, bacana, legal Só que aí muitos não entendem O que que tá rolando, entendeu O cara fica meio pouco Cara, esse aqui é o Arzone ou o boteco? Mas quiser tomar um pintu Tem aqui também Cê quer tomar um pintu? Quiser porção de salame Eu boto uma porção Se você tiver insatisfeito Eu boto inteira Como é que tá os caras no ao vivo do brilhamento? Bora Chegou a sua... O que que cê fala? Tem como saber quantas minhas já tem? Não tem Anderson Até lançar não tem, meu ganho sagrado Bora lá, droguinha Chegamos o fim A gente vai ganhar outro agora Certo, soldado Marque um ponto de descida pro seu esquadrão Cuidado, ataque de gás em curto Proceder para a zona segura Contrato marcado O bagulho é não é cair lá atrás mesmo, droguinha Que nem não é feio Caindo escondido Mocosado E vim progredindo, né Acho que é uma ideal pra nós Eu vou jogar a conversão Me abre na playa Pra morar os caras Oi, mano Aí cê me quebra, hein, Lazarena Aí cê quebra aí, ô garai Se cê quiser Nem vai fazer esse bagulho aí Por que que cê não vira apoiador? Cê pode jogar com o nariguinho da feira aí pra falar, pô Cê é apoiador Ai, tá aqui comigo, ó Vai matar eu Nossa, dogrinho Não escutei isso aqui, cara Nossa, pegou de surpresa, meu irmão Ele tá aí em cima do teado aí Ele vai catar um algue Ó, pedra Que isso Mão feia Peraí que eu vou voltar aí Isso aí, vê só Só vai, tô confiando no seu, Facurep Peraí, manda um dessa aqui Que isso aqui sempre dá certo Tá, se liga Alô, Rocbo Ó, matou um Boa, boa, boa Carinha, eu vou virar apoiador e marcar Boa, boa, mano É isso aí, pô Só pra não perder o protocolo, entendeu Cê tá ajudando o nóis E também é pra cê poder tá jogando aí com o nóis, entendeu Pra não ficar ruim, entendeu Quebrar o gai Tipo assim, quebrar o protocolo Cê compreende, né Tô chegando aí O cara tá aí ainda Tá aí, tá aí, tá aí, ó Tá aí fora Ele vai sair, vai entrar aí, ó Chegou, chegou, Dugrin Ah, o cara tá Pode começar de novo Cagaram, pós Cê se confia lá no jogo lá Com o tracete de volta? Vai lá, vai lá Bota o ferro Calma aí Calma aí Se confia Bota a tela preta aí pra ninguém assistir Bota a tela preta pra ninguém ver Nossa, mas é muito azar, Gavort Tem que ser ali, ia morrer Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Tá bom Ó o Bey solo da Ralston Ó o GoPro na cabeça do moleque Essa aí cê cozinha ela, pô Cê tira o pininho e fica esperando, entendeu Aí cê joga pra estourar na cara do cara Mas vai lá Anderson até tem, mas daí cê não tem as figurinhas Eu também não vejo Eu não sei se é apoiador ou não, entendeu Não tem o selinho Não vira, meu gancho de grado É verdade, até agradeço a chance Você lutou com raça Isso aí que manda, gatão Esse aqui não valeu não Isso aqui foi uma Miser De apoiador É só mandar uma exclamação Eu não apoiar o Eimadi Aqui ó, deixa eu ver se vai sair agora Aqui ó Tá vendo aí? Deixa eu ver se vai sair o esquema aí Ó lá ó, cê tá vendo Não, não, não Deixa eu ver, deixa eu ver se vai sair Ó lá, ó, ó Clicou ali e vira apoiador, cê entendeu Deixa eu clicar aqui pra ver como é que tá Tá funcionando certinho Nossa, que jogo cagado, cara Um cara de paraquedas me ferrou, Doug Green Era pra nós tá viva, viu Ó, ó, ó Imadi é o nome do homem Tamo junto aí, Imadi Cê vai entrar e jogar com o nome hoje já mesmo Ou é que é o segredo? Não tem segredo Manda exclamação aí Diciona nó aí Já pega, clica ali Que eu já aceito Cê fala pra mim o nome Deixa eu mostrar o bagulho do Brasil Que que é top de limpo Aqui ó Menino aqui Então, aqui é afegão para o Brasilênia, Manito Cê entrou? Afegão, mas Vou lá do Brasil Porque me acolheu na época que eu Frequentava a faixa de Gaza Né E também Eu era cidadão afegão Pobre, coitado Tinha um pouco de Trabalhava um pouco ali na faixa de Gaza Com os cara Mas na parceria Nada do crime, cê entrou? E também Fui pra Xalalabad Pra dar umas visitas já E fazer uns cor Entregar umas cartas aí Que lá a comunicação funciona As bombas prod E quebra as coisas de comunicação Cê entendeu? Não tem satélite Porque o sistema é É gambiarra E Cê tá ligado É o guarda do Brasil Mas enfim Aí, ô Imad Cê pega e adiciona aí Isso aí, trama Não tem segredo Não, entendeu? Acabou a raça A luta de verdade Começa agora Mas já pegando a brecha Semana que vem Adicionei Boa, então fechou Se quiser entrar Cê entra aí É isso que vê Se quiser semana que vem Pode ser semana que vem Também Eu sei que mando Bora lá Com aquela ali Eu dei azar Eu não escutei o cara Mas eu tinha escutado ele Nada daquilo tinha acontecido Porque eu tinha ajudado o Cine E tava vivo até agora Então bora lá Que nessa aqui Não vai dar errado não Já vou ficar esperto A hora que nem cair no chão Pra ninguém pegar nas costas Pegar de costas Tem gente que fala Que esse avião não tá da hora Não é que ele não tá da hora Olha isso aí Que aviãozão da pô Vocês gostam de um Flight Simulator Do simulador de avião Já vou eu Com as vezes dele Dora Peguei Tá na Game Pass Eliminem todos os alvos Alvos da caçada Definidos Não, mas do outro lado Não precisa chegar Tão perto E não é tão longe Chega perto aqui Da minha giromba Vambora Vambora Vamos larajar esses caras Sem dúvida Mas nem vai com cautela Naquela manha lá Que tem feio na outra Cai esperto Ali mesmo eles estão No Rig Grounds Espera aí Deixa eu ver Eles vão ter visual Não a ser A hora que eles chegam Mais perto Tem mais cuidado Tem duas opções Ou vai der a pé Bonitinho Ou chega de caminhão Ruxa logo Qual que você quer Der a pé bonitinho Ou de caminhão Der a pé bonitinho Vai, vai, vai Vamos der a pé Aproveita Ele pulou pra cá Não atira nem não Não atira não Porque senão ele vai saber Quando ele tá vindo Ele não sabe ainda Pô, mete o ataque A gente vai pegar ele Se não pegou Passou do lado Ali tinha um derrubado Mas não foi eu que derrubei Um eu já vi ali Tá ali no meio Dos bagulhos de sal Tão uns dois Dentro do galpão Não peguei Vai no outro Peguei, peguei Rei do Julag Eu matei E o seu É o Zé do Julag É uma treta insana Rei do Julag Com o Zé do Julag Como é que tá os caras no ouvido Vai bom Vai bom Mexeu como Vamos comprar um vant ali 9k Acho que é o vant Sim, sim, sim Tá, 4 conto Dá pra comprar um vant Ou é Vamos comprar um vant E negar mais Só que Aquela cautela ali A mesma cautela Se não Se não Vira Vira o maminha Pra quem tá sabendo Tem adesivo no op Apoiador Agora o adesivo no Vira o maminha É o nome do adesivo Esse adesivo tá da hora Tá em bolchão Aqui ó Adesivo é Opa Isso aí Pega ele aí Não é adesivo É figurinha Caralho Dá na mesmo Pra mim só Senta o dedo na curtida Aí Como é que tá os caras No ouvido Dá aquela força Pra nós Vendo no compartilhamento Puder dar um moralzinho Comprar um númerozinho Da rifa do xbox Tá aí meus consagrados Só clicar 10 pirinhos O número do bilhete Você compra aí O videogame novinho Lacrado Logo mais Vão tá sorteando Você precisa vender Aquele 102 números 103 mais ou menos Que farta aí Meu consagrado É só você ajudar aí Quem puder Comprar 3 4 números Já compra logo Aí que nem já pega Sorteia aí Você já ganha Pessoa Olha que beleza Jogar um arzão 2.0 aí 120 fps No série S Brabo O videogame tá bom Pra rodar o jogo Todo mundo que tem Tá falando que tá top Ô dogame Vão pegar esse cara Vão lá ruxando Aquele cara Que nem um coitado Tá lá no meio do nada Mesmo já que não apareceu Ninguém Ele vai pagar Vai ser punido Por isso Vamos punir ele Vamos lá no strong load Do já Strong round Vão lá Não, não Vamo não Vamo não Tem cara lá Não, pensa Eu não gosto Por causa dos bots Esses bots Deixa o saco Você chega lá Os cara Os bots Fica atirando o seu O cara já sabe Onde você tá Vem te matar Ai você atira no bote Achando que é caro É um regaço Uma doida Jogador é FK Deixa eu finalizar Primeira vez que eu vou finalizar Toma Caralho Finalização Do caralho Caras cruel Cheta a arma Pau Nas costas do cara E cura Meu irmão Você tá doido Vambora Você quer comprar Você quer comprar A sua arma 5 contas Pra comprar Mas a nem pode Comprar Outro vant Também Você entendeu Comprar vant Quantos kills Você quer matar Mais Vamo lá Vamo pegar Um vant Beleza Tô mal atrás De pegar Esse vant Como que você matou 3 Matei 3 Porque foi 2 Aquele ali No galpão E esse aí Agora Que eu finalizei Eu quis finalizar Mas poderia ter deixado Pro C também Mas Eu quis finalizar Pra nós mostrar Nos caras No ao vivo Vocês viram A finalização Que bacana Dá uma pancada No primeiro lugar E mata ele Cruel Cruel Tá luteado O trem Opa Caralho Desce 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 Já desceu Bati ele Que rebentou O carro Vamo lá Comprar um vant Pode vir Pode vir Jogar com o apoiador Hoje Estamos jogando A versão Esse aqui É um dos apoiadores Já ganhou o jogo Junto Vamo ganhar Alto agora Quem não entrou Se ferrou Só 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 Fica enchendo Muito saco Espero o cara Falar Vamo jogar Mandar sussurro Porque se não Fica enrolando Ao vivo Pegaram eu Pegaram eu Aqui Ficaram na loja Dois Noi Até onde eu vi É um só Mas Pense que é dois Caralho Salve Adriano Que é isso Que é isso Meu negócio sagrado Renovando o apoiador Beijão no grotes Deus abençoe É nóis Só agradece Bora lá Essas skinzinhas Que vocês falam Essa verde Minha Minha Essa granada Aqui é boa Se tiver O jeitão Com ela Ó Se liga Ó Toma Já foi um E quebrou a blindagem Do outro Servou nós Tá vendo Essa granada Aqui meu irmão Segura ela Até arranca Aqui a cozinha Você joga Estoura na cara Do cara No airface Eu tinha até A insígnia De granadeiro Que eu matava Tudo assim Jogava a granada Estourava na cara Do peão Já tinha até O time Do negócio Bom Vou cair aí Pegar minhas coisas Dá uma cobertura Pra mim Que eu vou pegar Mais umas coisas Rapidinho Só por causa Do pacotão Vale a pena Chegar e pegar Ó Como não tem nada Pô Tem mais ninguém Ah sim Achei que você falou Não tinha nada Foi Aqui tem mais umas coisas Ó E o pacotão Não tem um pacotão Que isso mesmo Eu tô com um vot Comprei na loja Ó Nossa pacotão Duglin Cadê meu pacotão Fudeu Comprar na loja Aqui Eu não peguei Compre um vanto Compre um vanto Você comprou? Comprei Então beleza Então compra um Bora Eu tenho aquela pistola Não Não Compre um pacotão Aqui pra mim Dá o dinheiro Dá o dinheiro Eu comprei um pacotão Se apertar com R E jogar tudo Se tem um pacotão aqui Ah é rápido assim também Não tem Vai tá os caras No alvo Com o Bruno Eu vi Deixa quieto Vambora Sai daí Leonardo Ei né Acabou de ganhar um Eu vi o meu gosto sagrado Acabou de jogar a primeira Ali já ganhamos Já Vambora Dogrin apoia dois Jogatrico apoia dois Se os caras não entrou Azar deles Vou ganhar com O Dogrin é mais uma agora Nossa Duas armas de cor Ah não Esse aqui não É sim Se quiser um vant É só falar que eu sou Beleza Car de munição Eu tenho Se quiser Douglas passou a mão No pacotão Do Murame Ei ei Ô Douglas Devora meu pacotão Ladrão Não peguei nada Passou a mão No pacotão Do Murame Esse é o novo PUBG É esse mesmo Você gosta Você é chegado Curta um PUBG Vai O PUBG Tá lá 7, 8 anos de lançamento Não caiu até hoje Tem competitivo Com os japoneses Pra caralho Só que tem bot É isso que o jogo Peca Não gosta de bot Falou de bot Não pode ficar tranquilo Tá no aberto Mas mais aberto Que o C já tá Não tem que conversar Vamos lá Que pega ali uma posição Ali o Dogrin Fica de boa Tranquilo Vamos subir ali Vai dar uma olhada Se é sorte o vant Já tem um rig Grundi Já dá uma olhada Onde tá os caras Só ruxar Botar pra mamar E fazer um Chupgrub E picar a mula Pega o loot Dá pra comprar Minhas armas Os bernet Dá pra esperar Também cair Né Racha Que compensa Vou acertar A crevante lá Que bosta é essa Que doido Tocaram embaixo De nós Paraquedista Só pode Não Eles estão embaixo Tem uns túneis Eles vão querer Vem por costa Um deles Viu Falar pra você Viu Aqui tá um regaço Já viram nós Bora embora Vem pra cá Vem pra cá sim Os caras já sabem Que ele tá aqui Se tiver saída Pro túnel aqui atrás Parece que tem Pelo desenho no mapa Eles vão querer sair Aqui atrás Base secreta Tudo limpo Eles já sabem Uma coisa Tem muito cara ali Isso aí Eles já sabem Tá fazendo o que Jogando com o Douglas Né Acabou de ganhar uma Tá Trouxa E você pode jogar Um ano inteiro Que não ganha Fura 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 Pula 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 pra essa aqui Pula aqui Pula nessa Peguei Vem comigo Vem comigo Boa Você tá aqui Boa O outro vai querer Vim Estourou eu Quebrei um pouco dele Ele tá ali Em cima da casa Beleza Marca ele Boa Eu tô querendo Vim aqui Matou eu Vou pegar o dinheiro Pega esse pacotão Leve pra mim também Cuidado tem outro Cara ali Ó tem loja Marca ele Tá querendo subir aí Tá querendo subir aí Vou voltar Fogo em mim Caralho Deu sorte Ele tá aí com você Tem Batou ele Ah Tem julaga ainda Boa Se bem que eu vou levar Esse município A zona segura Tá longe É melhor começar A avançar de uma vez Tomara que não tenha Mesmo Pra você escapar Vindo pra lá Confio 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 No C Agora Confio Não Vai fugir Todo mundo Vai Nada Vou pegar tudo Essas blindagens Aqui Sempre bom levar Uma 6 extra Pelo menos Morreu mesmo Termine Fracasso Vai voltar Para a base Deixa eu arrumar Isso aí Ah É só uma loja Pra nem Foda Nossa Três Boa Marca o pixê Achei coisa boa Comprar o C Na verdade O Dugrinha tinha muito caro ali Me achando de morrer Muito grande Fora no meio do caminho Aqui que eu já posso morrer Mas vamos lá Sim Pega na alta safe Aqui ó Isso aqui ó É Era pra comprar o C Lá também Vai adiantando as 3 Boa Acompanha ali ó Ai que mundiça Cara Ai que serviço Ah Ah Cara é incrível Cara Olha o tanto de bola Não deu Não deu também Eu não Não tinha como Eu tava com 30 balas Na outra já tinha acabado Não conseguia finalizar ele Cê virou E aí Nélio E aí Cê tá jogando Não Tentamos dando a bunda aqui Nélio Tá dando a bunda aqui Pro cara Uma pica grande Nélio Pensa numa pica boa Lógico que tá jogando Lázaro Como é que cê tá Então bora Meu amor Tá bebendo bastante Nélio Tá chapado Já Bafo de pinga Dá pra ver aqui Não online Deixa eu abrir a live Deixa eu abrir a live É que não tá jogando com ninguém hoje Tá acontecendo Então No que cê fala Eu Jogando com ninguém É Ô louco Ô louco Ninguém não Joguei com homem Bota Zé Ninguém Zé Julaco já era Agora é Zé Ninguém Muro Desconcentrou Porque o Douglas Passou a mão nele Como é que é a história aí Que que é nele Cê entrou agora O que cê fala Tá sentindo Então entrou Não Não Tá jogando faz tempo Jogou Eu Doguei Ganhou uma Daí agora Vão ganhar outra Com você agora Pra você largar Mas você é ruim Na zona Se você escutar A calda O homem O homem tá com visão Hoje Vai ter vitória De novo Não Tá jogando faz tempo Jogando Doguei Ganhou uma Ai ai Que cheiro de etanol É esse É o Nélio Nélio Se ele cuspir Dentro do Opala Sai andando Ele tem um renegade Ele falou que bebe Por bosta Tá o Jonas Agora que tá fartando Ele volta a funcionar Ah as perguntas Já nem me fala Meu Deus do céu As perguntas do homem É que é assim mesmo O homem fica chapado Já meio abandonado Na vida Ele faz essas coisas aí Tá fartando Aguarda a funcionar Ah as perguntas né Já nem me fala As perguntas Aguardando o mobilização Aproveite pra ele E aí o Nélio O que você achou Da música da Copa? Ele nem sabe O que ele tá falando O que você achou Da música da Copa O Nélio? Eu nem ouvi a música da Copa Puta merda Ele não sabe Ele dorme na rua O Nélio Cachaceiro pra caralho Não dorme em casa Faz muito tempo já Dorme na rua Aí hoje que ele conseguiu Jogar um pouquinho Do arzônico Chegou aí ó Mulher brigou com ele Fih Cachorro chorando Com a mulher Um filho Um desgrameiro Uma brigueira Delicaça Que ele chegou chapado Pra caralho Ele falou Nem vou dar oi pra ninguém Vem jogar videogame Por isso que ele não sabe O que tá acontecendo Ele não sabe Que tá rolando Copa do Mundo Gente Tá rolando Eu ia falar Que você gostou Da música da Copa Porque tá uma merda Uma bosta Daí Você não sabe Nem que tá rolando A Copa Porque é Cachaça Bora lá Cai lá Vamos regular Bora Zé Zé ninguém Senta o dedo aí Meus co-sagrados Dá aquela força Falta pouco Pra dozentão Falta 23 É 23 curtir Pra dozentão Manda o dedo aí Tamo com uma hora De ao vivo Bacana Dozentão Já tá chique Ajuda nós aí Cachorro nem conhece ele Mas não conhece Não Wagner O cachorro do Nélio Ele chega em casa Nem conhece ele Mas Parece Verdance Que você falou Nélio Olha lá É feito da droga Vambora Marquei lá Vai demorar um pouquinho Demorar um pouquinho Pra chegar Ô Nélio Escuta o que eu vou falar Se eu falar Vamos ficar aqui Vamos ali Não vai dar mancada Porque o homem Tá com visão de jogo Não vai ganhar outro jogo Ali só deu errado Porque não deu errado Se não tinha dado certo Como é que tá os caras No ouvido do técnico Que é técnico Meu irmão É técnico Corazoni Do Nélio Nem me Sentar chibata nele O Dogs Ele tá dois dias sem jogar? Meu Deus do céu Já não é bom jogando Viciado Tudo dia Imagina agora Dois dias sem jogar Tá bem Fora de casa Dois Dois É mais ou menos Isso aí mesmo Dois dias Dois dias fora de casa Nem tomou banho ainda Olha lá Caçando nós Já tem cara Caçando o Nélio Pro azar dele Vou fazer o seguinte Lutei aí Pega a arma Todo mundo Mandou o Nélio Ô Nélio Faz o seguinte Vai na onde eu falei Você lembra que eu falei Que você ia ter que ir Na onde eu falei Ó Fica lá em cima Daquela montanha Lá parada Lá pra evitar Dos caras virem Atrás de nós Aí você mora Por ali mesmo E depois que você Mortar o Julaco É aí você Morta com nós Ó Você tá fazendo errado Você tá aí no contrato Quem falou que você No contrato? Espera Vamos lutear Com que arma que você tá aí? Pistola na mão Olha lá Tá com uma pistola O cara caindo no contrato Tá parecendo boca Pô Vou ter que fazer Em cima de você mesmo Serviço do caralho Vale pistola Lá no contrato É Dugrinho Já era viu A chance de ganhar jogo E acabou Era aquela hora Que a gente tava jogando ali Agora chegou o Nélio Vamos lá fazer esse contrato Se não o meninão Vai morrer sozinho Lá na míngua Aí já tô armado É só entrar aí Ô Alan É só entrar aí Aproveitar Que tamo quase De saideira Já já Tão saindo fora Dez pouquinho Pica-mula O que foi isso? O Nélio dando a bunda Você abriu um cofre Restão dois Ah, rola Pai Ele falou Falou Foi sendo um Um cabritão Levaram Levou uma facada Era uma facada O Nélio dormindo na rua Morreu Morreu no furtivo Sem direito De ver o carrasco Tá estourando os cofres Mandando a larra Na brisa do goró Na caçada Atrás dele Sozinho Lá no meio do nada Tem ninguém aqui perto É carro no fim do mundo Peraí Primeiro ele chamou o Dogra De ninguém Perguntou Você não tá chegando Com ninguém hoje Tava o Dogra Agora ele falou Tem ninguém aqui perto E o Dogra é o que então? Dois animal Dois Bosta Alvos marcados No mapa No Você não falou Alá 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 Ó Que que vocês querem Pegar a caçada Ou o Rig Onde ali Deixa eu ver Pode ir ali Comprar um Vantel Ir lá e pegar a caçada E depois comprar um Vantel Bom Vão ali Comprar o Vantel Tem que ganhar mais Que senão vai ter que andar Um campo aberto Caralho Sua equipe entrou Na zona segura Vão ali na loja Alá 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 Suave Ó Chegou o parceiro dele Para a queda Vão ali Quem compra um Vantel Vai saber onde tá todo mundo Vem aqui ó Ó Tem cara aqui Peguei Peguei Tem mais ali ó Na porta Ele tá aí Ele tá aí Pra trás dessa casa Esperto Viu Estão seguros Vocês evitaram os rastreadores inimigos Granada Pobre Movimentação Estão aqui Estão aqui ó Peraí Pegaram cê da onde Dove Aqui ó Boa Achei Nelly atira nele Nelly Tão 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 me envia aí Sim Ah meu jogo caiu Acho Viu Vou te pegar Vou te pegar Cortar Trombos Trombos 2 Fico sem bala Ah Tá uma desgraça É tudo da hora Sem bala Pra matar os caras Quantas vezes né Morreu já sim Sem bala Solo tá uma beleza Você encontra um só Agora trio Quartê Você encontra 3 4 Cara não tem bala Pra matar Já era Foi o colega De esquadrão O Nelly Já foi Foi morto Já no Julago A mulher falou Que o meu esquadrão Tá me tirando daí Tem que fazer A movimentação Do gorila Vou mostrar Pra ser a chibata Do gorila Daqui a pouco Olha Chegando aí Boa noite Boa noite Meu bruxo Meu ninho Como tá lá Tifa Essa lindeza Eu tô bom Wagner Eu sei Tá bom Mago sagrado Está a sua alegria Pega Pega Se ele é bom Pega ali Mano Descarreguei No cara Não matava Se ele descarregou Foi tua vida Nele O objetivo É eliminar Todos os alvos É eliminar John gomes John gomes John gomes Da pra marcar esses cara Vamos comprar um nele ali Só vem Coelho de Sculptor Ele vai marcar um nele Na onde eu marquei Ele vai comprar ele ali E vai marcar aqueles cara Batei uma bosta feita Meu Deus do céu O cara Pilota mais não Pilota mais não Como é que tá o piloto Douglas ao vivo Do Muhammad Eu vi ele bater No helicóptero Eu não subi Helicóptero Tem um comandante Hamilton Esse é o comandante Schumilton Schumannilton Não sou problema Bora, bora Que esse helicóptero Velho Meu Deus do céu Até pegar em bala Essa carnice Parecendo caminhão No Eurotruck Que nem a jogou Deixa ele escopter Ó pra pular Eita porra Eita porra Caralho Levanta aqui O doguinho Ajuda aí o caralho Ah, bati no helicóptero Dos caras Pera aí Ixi, esses botas É botas Cuidado Cuidado Deixa eles matarem você não Nossa Ficou por um Ficou Fica quietinho aí Ó, fica quietinho Deixa eu me encher Levanto aqui na maciota Você vai ficar bem Os caras Tá vindo aí a caçada Ó, o cara tá vindo Ó Então Eu também Vou jogar o meninão Aqui de Detect Boa Já tá aí já Tá, tá aí na frente Fique esperto com os botas E com os caras Tá aí com o copo Aí ele aí Abaixa Abaixa Cuidado 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 Eles já acertaram Mina de dispersão hostil ativa Pega aqui Pega aqui, tem outro ali Tem mais, tá pulando Tá lá em cima Tá lá em cima Tá em cima Ai merda Ai Passa a colete Passa a colete Caralho Pelo O cara tem vida infinita Se mata Passa a colete Não sei o que tá arrumando Não sei o que tá arrumando Esse cara É idiota Cuidado Eles tão pegando Minha desinforração Não sei o que tá arrumando Não sei o que tá arrumando Ah não Olha lá Da baixa Que maluco Aí Olha cara Eu fico inignado Você tem que ver o tanto de bala Que eu dei nesse arrombado O cara com bala do Dogra No cu dele Bala do Murame Bala dos Bote O filho de uma rapariga Nem brindagem Brindagem O arrombado perde Vai tomar no cu dele Tô de julgar não Tô lazarento Cala a boca Suírio Pera aí Vou chamar os caras aqui Como é que você tá Sua alegria Sua alegria E aí Sua alegria Sua alegria Patodona Vou chamar o Nélio Agora Não tô Estrapalhão Então Patolina Nélio E Zé Gulag Tá caminhando Ô Nélio Clica entrar no jogo Aí Você Dougru Pinas Meu irmão O Nélio Ele não tem nem Nem Definida Ainda Assim Entendeu Puxou Miserável Ô Dougrinha Vê se aparece Pro seu Nélio Aí Tá julgando trio Eu tô aí Boa 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 Puxando aqui Já então Tá jogando trio Você Dougru Pinas É isso aí Mermo Vou jogar Saideira Beleza Mandar os Sussurros Da alegria Boa Boa Maicon Pois é Ai Maicon Já era Vim o negócio Sagrado Pode esquecer Pode esquecer Pode abaixar Já é Ó Já é 21h55 Tendo acabar o jogo Já era Maicon Já era Vim o negócio Sagrado Pra você ter a noção Que a culpa é tua Tá né Tamo aí Jogou 3 jogos Douglas dupla Sozinho Tinha tempo Pra você entrar Você não falou nada Não fez questão Ou seja Preciso falar Alguma coisa Ou pode falar Tá bom Vou falar Pra não perder o costume Você é um merder Ele deve estar virando A garrafa de corote Sem dúvidas Chapadão no corote E detalhe Tamo aí com Você moscou Porque não ganhou o jogo Viu Ganhou o jogo Você tem noção Do que é isso É o Douglas Ganhou o jogo É tu e ganhou Amanhã cedo Tamo aí Com o Boquite Já vou chamar o Boquite Logo cedo Pra dar umas balas Qualquer coisa Vou chamar o Paraibano Também pra ajudar A carregar na vitória Vem ver Segura Tá com a camisa do Brasil Tô Tô Você gosta Marlon Aí ó Curte Da hora mesmo Brabens Tá doido Tá louco Tá louco Fegão BR Cê gosta Tô credo É que nem eu falei É que eu Eu era fegão E eu fui acolhido Bem no Brasil Então eu gosto do Brasil Brasil é um lugar muito bom Aqui cê não vê Gente moreno Cê não vê Bomba explodindo Poxo Cê não vê Perna na rua Cê não vê Tripa na rua Todo mundo Dá pra cê fazer Amizade Pro cara No outro dia Cê vai chamar o cara Na casa dele Ele tá lá Mas Cê tirou Então Cê vai Chamar o cara O cara Tá na casa dele Cê consegue ligar Pro cara O cara Tá inteiro Mas Responde Sim E aí Vamos no bar Tomar uma Mas pode ir Tomar uma Tem como Tomar uma Bora lá Então Bora Tão fazendo Tão fazendo Um acal Do sossego Patolino Nada muito Ruxador Ele tá morrendo Culpa do Nelly Que foi SPT Pobrema E ainda não deu conta Ele deu conta De morrer no ataque Fica indignado Que o ataque marca na tela O lazaretta é pra sair Deixa o cu de cachaça Consegue ler um bagulho Que aparece na tela Vai tá suave Vamos marcar um bagulho Agora eu tô com o camel Na boca Vambora Tá com o camel fumando Ainda um zóio fechado O broto aberto Masca batendo no zóio dele Camisa de lá Furada de bala Exatamente Parou de fritar Ô tomei logo o 6 Parei Nelly Você acredita? Dois meses já quase É para o segundo mês Assim eu acho que já deu Acho que dois meses Gordou quantos quilos? Muito pouco Acho que uns 3 2, 3 quilos Eu fui na bunda Na bunda deu uma roliçada agora É que você não viu Faz tempo né Ô como é essa? Tem que deu uma roliçada Tá dando só uma Bilal engrossou Você acredita? É engrossa Verdade pô É engrossa É gordura Gera camada de gordura Verdade mesmo pô É verdade isso aí Batolino Bilal fino aí Pão engordar Vê o Batolino Fica bom Já vi a foto dele É magrinho também Só capa da titela Só caiu piorzinho Entendeu? Raquitica Se nóia Você fuma pedra Ô Batolino Pessoal Ó Muito cara caindo aí Muito cara Meu irmão Cada um por si agora Tem um com dele Matei Tem outro Tem outro Opa Spanca ele Não 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 Ai caralho Eu ia pegar o Uau Esqueci o nome Interrogação E agora? Fica esperto Fica esperto Tem muito cara Não tem ninguém aqui É cabali Cabala Cabala Cabali Mi 4 Tá aqui no morso No manguito Tão sozinho Tão sozinho Ataque 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 Ai meu grúteos Ai meu grúteos Ai meu grúteos Ô Nerius Você tem deficiência Se se esconder em ataque Eu percebi já Eu tava dentro da casa Dentro da casa Do meus ovo Tudo aqui comigo Cara com vocês aí Que tá atirando em mim Ó no mapa Ó no mapa Eu tenho um drone bom Não sei se é um drone bom Ou é um drone normal Deixa eu ver Um drone bom Um drone bom Um drone bom Ó o cara aqui Matei Boa boa Tem mais Tem mais Vem nele Vem pro lado Aqui nele Teu homem chegou Teu macho Vou pegar ele Tá danificado Lá dentro Uma bala Vou pegar ele Lá dentro é onde? Aqui dentro Qual o caso Qual o caso Como eu tô recagando a minha arma Morreu 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 Nossa eu gosto dessa arma aqui Gosto dessa arma né Lazareto Joguei sem querer no chão Aí você pegou Malandro ladrão rapaz Vamos pegar aquele contrato Não 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 É joeiro Pra ficar Já roubou mesmo É feio de verbi Fica com ele Ó pegar o contrato Aqui embaixo Pegaram aqui embaixo Ó o pacotão O pacotão Quem pegar é dele Quem pegar é dele Travou meu jogo Travou meu jogo Travou meu jogo Ah não acredito Não fala isso não Voltou? Voltou né Não Travado Nossa Não acredito Você joga no computador? Não Você joga no vídeo Não Deixa eu ver O que que tá acontecendo Não tá respondendo os bagulhos Ou Não tá respondendo os bagulhos Aí voltou 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 Nossa Nossa Rapaz Essa internet em Ribeirinha é foda Onde foi que você viu os caras? Olha se eu pegava o contrato aqui embaixo Agora Não sei nem que todo Tá vendo Bom Tranquilo Tamo de boa Tamo vivo Ó Tô passando Peraí Caiu Caiu Meti o ataque O cara pegou o carro Pegou Pegou Nenhum acento Nenhum acento Dessa vez Qual que é? Ó Ó Ó Mai cara Mai cara Mai cara Ai morri Peraí Porra Fiquei Fiquei a cara ali E o cara furou Eu Cara Termal Cara Vai roxando você Já era Pegou o Nelly Cuidado Cuidado aí Patrônio Que ela tá marcando Peguei um Cara Eu não ganho uma treta assim Quando eu tá de perto É os caras que tem um ping melhor Não adianta Não tem cabimento Agora desse Tudo a ver com que eu trouxe um cara assim O cara ganha O cara ganha de mim É azar É Não sei se é azar Ou se é o É o ping eu acho Tá muito roubado o hipfire O hipfire tá muito roubado Não O hipfire tá tipo assim Que nem eu falei Só funciona Encostando Mas tipo assim Sempre tá certo o cara Pra mim tá ruim Entendeu O nome dos caras é bom Ali foi um cara específico Eu dei uma pinadinha Entendeu Mas eu falo nos outros Ó Ó a granadinha cozinhada Se liga Esse aí já foi Peguei Eu quebrei um aqui Não pegou nada Tá morto Boa Foi um Estourado Correu Boa Boa Bateu o Neymar Então Daí Só que eu tenho um caralho O Neymar foi de malo O que você achou Da música da copa Com a dona Adorei Gostou Ah Sério Não Brasil beleza Mas da música Eu falo aquela Nananananana Fala verdade Waka waka é melhor Ah Waka waka é 10 bilhões Bem melhor Mas tipo assim Uma merda Vamos falar melhor Uma bosta Minha conversa hoje é essa O que você gostou da música da copa Você gostou da música da copa? Uma conversa Eu acho Tem esse Big Fat aí O Mars Big Fat Essa bunda tua Depois do cara socar Socar Fica Big E como ele é cheio de gordura Porque se é gordo Fica Fat Significa gordo Então Big Fat Os caras são apoiador Tão miserável Como é que você vai chamar de Big Fat? Não é porque os caras é ruim Pra caralho Ainda mais o Nélio O Nélio é uma desgraça Não é porque os caras é ruim Você vai falar desse jeito Presta atenção Tentar ser um cara mais tranquilo Um cara mais educado O Patolino tá ali vivo ainda Como é que você chama de Big Fat? Tá vivo o homem Tamo lá indo se encontrar agora Com a minha Rammer Olha Ele fica louco A oriçada é ela Quando vê a minha Rammer Fica vendo Meu 102 né 102 Meu soma Meu soma Chegando aí Vai pra loja Eu já compro um Não compro não Que esses caras não vale a pena Compre um Vand Que zoeira Chega aí Sobe na Rammer aí Que a gente vai buscar os caras Quem foi que morreu o primeiro? Foi eu Foi C? Foi C Foi C Lógico que foi C Primeiro a morrer sempre é o Nélio Sobe aí o Patolino Fui Cadê? Dá pra comprar os dois Eu quero ficar assistindo Não dá pra comprar os dois Não dá pra comprar os dois Só perguntei pra cheirar intriga Ah vai Nélio Vai que tá os caras Vão ouvir com o brilhamento Boa noite O Nélio ele tá sabendo algumas coisas já Ele tá sabendo de onde tá vindo os tiros agora A última vez que eu joguei não sabia Oh Michael Muito obrigado aí pra 50 afegando Esbomba Sagrada Boa noite aí Que é isso hein Tamo junto Uma só live Beijo no gruto Eu só sei que eu quero aprender a apresentação do burilo Eu tô aprendendo ainda Que que faz? Como é que faz isso aí? Deixa eu ver Cadê o C? Mostra aí Como é que faz isso aí? Tem que colocar no scroll do mouse pra... Pra você jogar Esse bagulho que ele faz assim Tá ligado? Sim Você joga assim? Você põe no scroll Aí você fica girando É... Aí você fica girando Fica acertar bem certinho Em terceira pessoa Acerta bem facinho E daí nunca acaba Ó cara ali Ó cara ali Ó cara ali Vale a pena isso aí? Matão Ó cara aí Ó cara aí E os caras tão falando Ah brincou Não vai morrer mano Antinimigo ativo Ó Nessio Tá atrás tem? Eu tô sem arma porra Estourado aqui em cima Cuidado 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 que você tá disposto Por quanto mal Corre não Não tá estourado Tem mais um aqui Tem só mais um Ele vai ruxar de mim Ele vai ruxar de mim Pega ele aí Meu Deus do céu Cara Derrubado? Cês tão vendo isso aqui Gente Fala alguma coisa pra mim Cara Tô indo embora com esse cara É arma mano É arma É arma É arma É arma É arma É incrível Ó tem mais um Tem mais um Falei pra você Que ela tava em cima Mano Falei pra ele Que ele vai morrer Tá que cheio Patolin Tá mano Tô pra fundo do ar Ele tá me ouvindo Falei pra ele Ele passou aí Eu vi lá já Vai morrer mano Meu amigo falou Tá me morrer Você vai morrer Você vai morrer Tá ele lá Ele lá As coisas já tá aí do carro Não mano Minha dash Foi Derrubou Para a queda Lira a montanha Tá em cima Quebrei Tá muito quebrado Vou pegar a interrogação aqui Pera aí Fala 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 teu parceiro Lazarenho Fala aí Ragabundo Não faz cara feio pra mim não Rapaz Não faz essa cara de mascafum Não Lazarenho Toma aqui Vai morrer espancado Cagueta Lazarenho Mataram o homem Quem foi que morreu? Eu Eu acho bom Vocês ir pro contra Tem Ó tem cara atravessando ali Ó É o seguinte Vamos comprar ali Deixa eu ir lá Comprar o Douglas Comprou o Douglas aí Porque o Nelly é pobre Não Comprou o Nelly Não Não Pode comprar o Douglas É lógico É comprar o Douglas Não Não é lugar Não Senão Não sai daqui O Nelly só morre Vem aqui Não 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 tem um ali Vai pegar ele agora Compa ali Compa ali Compa o Nelly Primeiro Aí você sobe na Hammer Que já vai buscar esse cara aí Ele tá atravessando ali na frente Compa qualquer um Aí Puta merda Foi justo o pior Cara E olha lá Caramba Joga bem Joga bem Joga bem Joga bem mal Joga bem mal Falta estratégia Mira Movimentação Olha Tá por aqui Na direita Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha patrulha Não é pra você matar É pra você deixar atropelar ele Vamos fazer um teste de ansiedade com você Vamos ver se você aguenta Não aguenta Olha lá Olha lá Olha a moça Tá feito Vai fazer merda Olha lá Morrer todo mundo Isso é desgraça Esperar meus magos Que que eu falei pra você Que que eu falei pra você Eu não falei pra você Eu não falei pra você Que era um teste de ansiedade Vai morrer no gás Vai aprender agora Vai aprender a obedecer A voz do comandante Vai aprender agora Então vai Sobe logo Tá vendo Como é que é Olha o Nelly Por que que tá descendo o caro Quem mandou você descer Quem é o comandante dessa merda aqui Vambora Como é que tá os caras No ouvido do grande O do grande Lastimável Tenebroso Acabando combustível Acabando combustível Acabando combustível Fica tranquilo Fica tranquilo Aqui o motorista sou eu Tô viado Passar na loja Chego daquele jeito Pica na parede A Hammer Já não presta mais pra nada Zero bala De arma Plagando 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 Uma arma Sem arma É a mesma coisa Não Nelly Você não precisa de nada O que você precisa É ficar de boa Não morrer Só isso Marcar os caras Tá bom Nossa Sai a grana Isso tá doido Já dá pra comprar um homem Marlon O que você achou Da música Da copa Ciana aqui O que você achou Do desempenho Brasil no jogo Marlon Você pode ser um cara Tô morto Não tem o bala Algum não tem arma Não tem bala Deve ter cara aqui Esperto Sempre tem Aí é um cara Surtar o dinheiro É o que você pode marcar Patulinho Joga o dinheiro Aí Achei bala Joga aí de cima Minha mãe Desmarca aquela Contrato de Recon Marcado Ui Peguei Vou surtar a mina de dispersão Fiz esse bagulho aqui Falta pra mim Nossa Já compraram Compraram o Vant aqui Não tem mais nada Como é que tá os caras No ao vivo do Murame Eu não vou contar com a pai do Boca Não Nazaré Você tá achando que é Que é o vivo Marlon Isso aqui é o vivo Do Boca Ou do Murame O que você fala Posso fazer um chupe groups Não vou cantar Você pode dar mil estrelas Não canto Não Mil estrelas A conversa mudou Aí Quem não tem mochila Vou dar uma moral O final O final disso aqui Tudo vai ser dentro d'água Tô falando Aí chega no final do jogo O Boca e o cara dentro d'água Boca com a cobertura Atrás de uma árvore Atirando o cara dentro d'água O cara exposto dentro d'água Com a mão só Segurando a arma assim O Boca deu conta E morrer pra ele Com a cobertura Bem posicionado O cara dentro d'água Sufocado Moreno Desesperado O Boca deu conta E morrer pra ele Errou todos os tiros O cara matou o Boca O que lá foi de fuder Meu irmão Tiraram de mim Tiraram de mim Tem sniper aqui Vambora 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 a caixa ali Poxa essa caixa aqui Aí é só ficar esperando Se esse cara vai vir Não, não, não Vamos pegar a caixa primeiro E o Panify Esse cara tá ex Vindo nas costas Ai meu Deus do céu Me atrapalha com esse jogo aqui Achei uma arma boa agora Fennec 30 balas Soldado inimigo Não tá bom Pode sair Tá parei Não querem fazer o contrato Não viu que eu tava trocando bala com ele não é Você vai viver Chumiserável No meio da treta aqui Nem viu que eu tava tirando o cara Vamos subir logo Ó só a caixa Que beleza Ó o pacotão aqui Dogrinha O maluquinho que me matou aí Não tá deixando nada pra mim Não tá deixando nada pra mim Deixa o meninão falando agora Ó vamos esperar aqui em cima Vamos ficar marcando esses carros Que eles vão vir nas costas Ah agora eu peguei minha MP5 brava Viu assim que tá boa né Fala pros caras aqui Os caras não viram Eu sou o cara das metas RPK e MP5 Fala pros caras aqui Fala pros caras aqui Fala pros caras aqui Sim sim Eu acho que esses caras Eles vão subir Eu tô com alerta Eu vi cara passando Eles vão vir Eles vão vir Nelly Atirar mesmo Você tem visão Você consegue atirar daqui Lá Pode tomar das costas E dentre outras E o Nelly atirando neles Com uma mira Com certeza que nem dá pra acertar lá Ó lá em cima Ó lá Eu avisei Ó dentro da barraca Ali ó Não enxergam nada Minha mira não pega Abriu um pouco os caras Eles tão ali ó Embaixo Na janela Em cima Na desgrambeira Ó o cara lá em cima Ó lá ó Marquei Marquei Conseguindo Vamos subir aqui ó Subi na direita aqui ó Deixa eu ver se tem subida Bom vamos subir Mas os caras tá marcando aqui já viu A escadinha Ó lá em cima tem gente Não vai dar certo não Sobe aí na esquerda Vai pela esquerda Vindo pra lá É uma subida Melhorzinha ali ó Ai carai Bati a mão no microfone Carai É bolachonildo Boa Tô gostando de ver Ai ai tão atirando em mim Ó já tão atirando Vem da direita Aqueles maluquinho que nem marcou agora em pouco Atravessaram a rua ali Atravessaram as ruas Atravessaram o inimigo na área Aqui ó Aqui ó Eu vi Eu vi É bote o troço É bote é bote é bote É bote é bote Tudo bote Tudo bote Tudo bote Então vamos voltar aqui Vamos cuidar dos caras de trás Que o gás tá fechando e eles tão vindo Ô mas se chamar um do bote no meu lugar eles mata mais que eu Mata mata né Se tivesse que trocar eu trocava Vai fazer o que? Os bote ressando lá São muito chatos Vamos matar eles Ó lá ó vindo lá os caras Deixa ele subir mal um pouco Vamos ver se o parceiro dele vem Eu sei só aí Ó mas vai um cacepo aqui Vai um cacepo Sim né tamo de boa Contrato falhou Objetivo perdido Ó Ó o parceiro dele vindo ali O parceiro dele já tá vindo ali ó Deixa ele se juntar aí Tão vindo Tão vindo Só esperar junto com o Nélio ali ó Junto com o Nélio Fica aí Nélio Onde você tava Lazarenta Meteram ataque no C Ele vai pegar o corredor Tem cara falando aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara Fodeu Fodeu Ali ó Vão subir ali ó Tem cara aqui Tem com... tem com a Torino Tem cara aqui em cima Tem cara tem cara campeando ali Cuidado tem embaixo também Fodeu Fodeu Eu falei que não era pra ir lá O charme é horrível Se fosse eu eu não tinha te matado Tá com grus Fodeu 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 tem cara aqui ó, ta ali ó quer ver eu vou marcar ali ó, ta em baixo os caras jogaram eles estão indo foi eu tá tá, fecha a porta sim eu subi no segundo andar aqui tem cara naquele barracão ali, aquela barraquinha ali que eu marquei ele peguei esse aqui vai ali na frente, não da as cara não, to marcando um eu deitei deles tá vindo gás não tem masca calma calma vamo criando as canicas eu vou dentro não peguei, pegaram eu aqui, perai melhor não se acostumar hein batei um aqui fora cuidado que pode um querer subir a escada aqui tem que sair, tem que sair dessa casa vai, corte pra direita ali então desculparam desculparam já é, ai ai eu rastejando ninguém levanta ai eu de nada agora é você ai matei um fodeu peguei uma posição muito grande fodeu fodeu to fodido aqui confio nos seis ai qualquer coisa se um conseguir pular aqui pode pular, pula aqui Dougrin pule nesse canto aqui Dougrin meu deus os cara tem a melhor posição no jogo bem no cantinho aqui ó boa boa vamo ficar quietinha deitado aqui vou dar munição ai calma calma eles vão passar por cima de paraquedas e furema não tem nada, 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 nada esse aqui já foi e tem mais buguei buguei atras eu vi peguei peguei ta passando placa peguei ele ta no gás mamando ele ta sem mascra peguei foi boa ganhemos mais uma mais uma cheiro cheiro aqui ó dá uma errada isso aqui ó não tem nada a ver mas dá uma errada não tem nada a ver mas não tem nada a ver mas mas tala mas tala Fapu, 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 Fapu do Massage, Fapu, Fapu na jogatina de apoiador, vamos ver se não fosse o Nélio, a gente tava fodido, meu irmão, você viu o que o Nélio é, meu Rambi, ali? É, meu irmão, foi massa, foi massa, frenético o final, Rambi, você é esse aí, ô, quem foi que falou do que aí, perguntou ali no final do jogo ali, que deu o que aqui? Perguntaram lá, bom, é o seguinte, meus consagrados, lamentavelmente, vou ter que me retirar do recinto, né, porque chegou meu final, minha linha de chegada, o Mané ganhou um jogo pelo menos aí, dois na verdade, eu joguei uma com o Dolgrinha, bom, então vai, Lazareno, vamos jogar mais um então, vai, eu vou quitar, valeu, você vai quitar? Vamos chamar o Nightwolf aqui e ver se ele vem, ah, vai dar trabalho, vai, vambora, vambora, chega por hoje, vem, tá bom, tá bom, chega, amanhã tamo aí, valeu, patrolinão, né, ele ganhou uma pelo menos, pô, você tem que ficar feliz, você jogou uma, mas não ganhou, olha que sorte você tem, isso é um bagulho, um bagulho raro, pô, o Nélio também, o Nélio é uma desgraça, que ele, ele entra, ele não presta pra nada e ganha uma vitória nas costas dos outros, esse bicho é sem vergonha, mas tá bom, é gente boa, ele tem, como é um cara que tá sempre com nó e apoia e tal, né, tem que ajudar ele, cuidado, é um bildo também, dorme na rua, forgado, mas gente boa, valeu, valeu, forte abraço, valeu aí, Nélio, valeu, Dolgrinha, valeu, patrolinão, forte abraço, viu? Valeu, meus consagrados, amanhã tamo aí, nove horas, beijo no Grutos, é nóis, muito obrigado a todos, e é isso aí, pô, mais uma aí com a mesma equipe, não, não, tô tranquilo, meu gás sagrado, não preciso sair não, pô, amanhã nós tamo aí de volta, entendeu? Amanhã nós tamo aí de volta, valeu, valeu, fui, tudo de bom a todos aí, uma boa noite aí, e a nóis, só agradeço.